E aí, tudo certo? Chegamos a quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, no ar o análise e o assunto de hoje é que o presidente da Guiana quer que o Brasil lidere a manutenção da paz na América do Sul. Vou te contar a partir de agora. O presidente da Guiana quer que o Brasil lidere a manutenção da paz na América do Sul. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro divulgou um mapa que incorpora parte do território da Guiana. O presidente da Venezuela decidiu mudar o desenho da América do Sul sem consultar os vizinhos. Nicolás Maduro apresentou um novo mapa do país incorporando o território de Esequibo, aliás, de Esequibo, que pertence à Guiana. Nicolás Maduro divulgou um mapa, então, que incorpora parte desse território. A região é rica em petróleo, é rica em ouro, cobre e diamantes e representa 70% do território da Guiana. Segundo o governo, a iniciativa recebeu 95% de aprovação no referendo no realizado do domingo, 3 de dezembro, na Venezuela. Na semana que passou, a Corte Internacional de Justiça decidiu que a Venezuela não pode tomar medidas para anexar a região de Esequibo, mas, na última terça-feira, Maduro chegou a anunciar a liberação de licenças para exploração de petróleo naquela região, como se já estivesse dominada a região. Na quarta-feira, 6 de dezembro, a Guiana acionou, então, o Conselho de Segurança na ONU para que o assunto fosse, então, discutido pelas Nações Unidas. O presidente da Guiana manifestou-se, então, em uma entrevista exclusiva à jornalista Júlia Dualib, da Globo News, onde a Ifan Ali, presidente da Guiana, disse acreditar que o Brasil pode ajudar a evitar um conflito com o seu país, com a Venezuela. A disputa entre a Venezuela e a Guiana tem quase 200 anos de história. Esse Esequibo já pertenceu à Venezuela? Em 1899, uma arbitragem internacional decidiu que, então, ela ficaria com a Guiana, na época uma colônia britânica. Em 1966, o Reino Unido e a Venezuela assinaram um tratado, reconhecendo a existência de uma controvérsia pendente. O Exército Brasileiro já enviou militares para reforçar a segurança na área de fronteira. O risco de um conflito na América do Sul preocupa os chefes de Estado do Mercosul, que participam de uma reunião da cúpula nesta... Participaram, aliás, na última quinta-feira. Desde 2017, a Venezuela está suspensa do bloco do Mercosul por violar o protocolo de Ushuaia, que exige que todos os sócios do bloco respeitem os princípios democráticos. Olha, tem só um ponto que me chama a atenção com relação a esse iminente conflito, que é, primeiro, a fragilidade da Guiana, em especial nas questões bélicas militares, e depois o que tem naquele solo. Por que buscar, então, tomar parte de 70% desse território da Guiana, sabendo que ali petróleo, ouro, diamante, cobre, estão à disposição daqueles que estão ali dispostos a explorar? Onde eu quero chegar? Será que é só Maduro mesmo que está afim dessa área? Será que é só Maduro mesmo que está afim de colocar a mão em 70% desse território? Será que ele não conta, como a gente sabe que está abastecido bélicamente pela Rússia? Será que não conta com o apoio de outros? Onde o Brasil entra nessa? Como vai se posicionar se o Brasil já recebeu aqui Nicolás Maduro com tapetes vermelho, honras de chefe de Estado? Se o Brasil tem essa relação umbilical com a Rússia de Vladimir Putin, com o Irã? Será que o Brasil vai, de fato, se posicionar? Agora, que foi uma bela jogada do presidente da Guiana, não tenha dúvida. Muito bem. Vamos agora com a sugestão de hoje de Daniel Toledo. O vídeo de hoje vai te contar que o Congresso americano aprovou o visto E2 para Portugal. Alô, você? Eu repito, a dica de hoje, Congresso americano aprova o visto E2 para Portugal. Dica desta quarta-feira de Daniel Toledo é só clicar por aqui. No canal eu volto amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.